Finais de 2013, princípios de 2014, eu percebia já, e foi sobretudo com as redes sociais, porque lá está, eu como sou um comunicador e gosto muito de comunicar, e sou um storyteller, eu adoro contar histórias, é isto que eu hei de fazer para sempre, eu percebo rapidamente também por alguma frustração profissional na altura, porque na altura eu pedi várias vezes ao meu diretor para sair daquilo que eu estava a fazer e não me deixaram sair, porque não conseguiam encontrar ninguém para a minha função, e havia muito aquela ideia, também és miúdo, e dizem-me várias vezes que, atenção, que se tu não quiseres fazer isto, há 20 pessoas lá fora que vão fazer. E em 2013 eu tenho um cancro, e então, nesse momento, portanto, depois, eu tive 84 dias em casa, e nesses 84 dias eu tive muito tempo a pensar, muito, muito, muito tempo a pensar. E eu começo a perceber claramente que há outras vias, e que há alternativas, e que, assim, eu não posso continuar infeliz para sempre, portanto, eu vou começar aqui a estudar, eu vou começar a perceber como é que isto funciona, e o que é que acontece? Eu começo a procura de formações, e descubro as formações da Virginia Coutinho, é a primeira pessoa que eu faço uma formação em gestão de páginas de Facebook, até porque já vinha com a ideia de, ok, eu vou tentar criar aqui qualquer coisa dentro do grupo empresa, apresentar aqui um projeto, para me safar disto, para conseguir sair do desporto. A dar dos tábuas demorei mais dois anos ainda, tive que ficar mais dois anos a fazer uma coisa da qual já estava saturado, mas é esse clique, e depois, no mesmo ano, eu vou ao Upload Lisboa na ESCS, também em 2014, e abre-se um admirável mundo novo na minha cabeça, porque eu começo a perceber que há todo um mundo de gente com talento, gente criativa, gente com muito boas ideias, e que vai a eventos apresentar essas mesmas ideias, discutir essas mesmas ideias, e, sobretudo, partilhar aquilo que eu não vou fazer. E eu já tinha estas discussões enquanto estava na empresa, enquanto estava à frente dos programas, depois, felizmente, quando saí, deixei de asteer, quase, porque achei que era, chefei no molhado, mas que era, a televisão continua a não se adaptar àquilo que são as vontades do público. Pior, a televisão não conhece o seu público. Eles não sabem quem são o público que tem à frente. A SIC, a TVI, tu podes dizer que achas que a classe A ou B gosta da SIC notícias, a classe C ou D gosta da TVI, mas tu não sabes quem são as pessoas. Tu não consegues, em termos de audiências, com os sistemas que existem para medir as audiências, tu não consegues perceber quem são as pessoas que te veem. Tu consegues perceber em número de pessoas, o cheiro, a quantidade de pessoas que se estão a ver, mas tu não consegues perceber o comportamento daquelas pessoas. E então, o que tu fazes? Tu difundes conteúdos todo o dia, e hoje em dia, como tu sabes, há canais de 24 horas, com conteúdo de 24 horas, mas tu não fazes ideias se aquelas pessoas que te seguem gostam ou não gostam de ver aqueles conteúdos. Então, tu insistes e metes uma venda e andas por ali fora, empurras o caminhão por ali fora e achas que toda a gente vai gostar de ver aquilo. Porque ainda há muita gente na televisão, e ainda há muito esta mágica... Eu ouvi isto várias vezes enquanto estava trabalhada, que é... As pessoas veem aquilo que nós lhes dermos para ver. E as pessoas consomem o que nós lhes dermos para consumir. E não é assim. E tu sabes que não é assim. Porque hoje em dia há isto. E isto é onde está o nosso mundo hoje em dia. Portanto, eu para ver notícias, eu para saber informação, eu para ler o que eu quero ler, eu leio aqui. Leio aqui. Não vou ver televisão. Eu, se vejo televisão, vejo alguma coisa que eu quero ver. Portanto, volto para trás, ando para trás dos conteúdos, vou à boxe e procuro aquilo que eu quero ver, procuro uma série, gravo. Meus senhores, esta é a geração que vai tomar conta disto. Como nós, que estamos nos 30, 40, nós vamos ser levados ao colo por estes miúdos agora, que são produtores de conteúdos, os youtubers, os vloggers, os vloggers, são eles que vão pegar no futuro do país, daqui a uns anos. E não há de ser daqui a muitos. Porque as capacidades que eles têm, tal como nós tínhamos quando éramos adolescentes e como nós derrubámos barreiras e mudámos a forma de fazer as coisas, eles também vão mudar com uma diferença. É muito mais rápido. E a mudança vai ser muito mais rápida e vai doer a quem não quiser apanhá-la, porque vai ser a pé junto. Vais levar socos na cara, tu nem vais perceber de onde é que elas vêm. E, portanto, neste sentido, ou seja, se a televisão... Eu não consigo dizer, porque há muita gente que gosta de vaticionar o fim e a morte das coisas. Eu já ouvi muita gente dizer que a televisão vai morrer, que o Twitter ia morrer, que o Facebook ia morrer. Meus senhores, nada disto vai morrer. A televisão não vai morrer. Porque as pessoas vão continuar a ver televisão. Simplesmente vão começar a ver e vão começar e já estão a ver a televisão de forma diferente. E, claro, que se as televisões, os canais de televisão que nós temos no nosso país não se adaptam a isto, eles vão sofrer. Agora, não vão desaparecer. Podem desaparecer alguns formatos. Mas, sobretudo, tenho esperança e nasci que tenho muita esperança porque há pessoas com muito valor. E o Ricardo Costa é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa e que tem muito boas ideias e que bebe muito conhecimento e que gosta de ouvir várias opiniões e de ver o que é que se está a fazer lá fora, o que é que está a acontecer. E eu tenho a certeza que as televisões vão, mais tarde ou mais cedo, perceber o caminho que vão ter que seguir porque, caso contrário, não é que morram, mas se estagnam e ficam com um público muito envelhecido. Porque são as pessoas... Quando tu ficas mais velho, tu exiges menos. Tu tens menos paciência para te chatear. Aí sim, não comes tudo o que te dão, mas comes aquilo que há para comer. Mesmo assim, as pessoas hoje em dia que estão na faixa dos 50, 60, já sabem como é que a televisão funciona. E nós somos de uma era onde nem comando de televisão havia. Portanto, nós levantávamos da mesa, até do sofá, para ir mudar o canal. Só havia oito canais e em Portugal só havia um. Portanto, todos nós nos lembrávamos disto e não havia televisão das 6 da manhã até às 6 da manhã do dia a seguir. Tu ficavas à espera que a emissão começasse e foste adaptando. E hoje em dia tens um comando onde andas para trás e andas para a frente e mudas... Tens 200 canais para escolher, tens uma Netflix que rebentou com isto tudo e que rebentou com a maneira como as pessoas hoje veem televisão. Porque tu podes ver os conteúdos espetaculares que eles têm à hora que tu quiseres, quando quiseres, como quiseres. Aqui, portanto, eu posso ir ao telefone, vir o telefone ao contrário e estou a ver um documentário, estou a ver um filme, estou... Portanto, é adaptar-te, ou adaptas ou morres, mas é adaptas ou ficas para trás. E as televisões vivem de audiências. E, portanto, tu... Até que enfim, porque a Sport TV já merecia. Já merecia levar. E merecia levar porque se há televisão ou se há canal nos últimos anos que não têm tido respeito pelo seu espectador, que não têm tido em conta aquilo que o seu espectador quer ver... E atenção, as pessoas que veem a Sport TV pagam. E pagam um extra para ver a Sport TV. E pagam vários extras que quiserem ver tudo aquilo que a Sport TV tem para dar. Os HDs, os ultras HDs, os 4 capas, os 250 capas, os 35 ligas, as ligas dos campeões, pagam a mais. E o que é que eles fizeram? Ouvidos moucos. E nós vamos seguir por aqui, com as palas, sempre em frente. Não quero saber o que é que as minhas pessoas querem ver. Não quero saber se elas querem ver um jogo de cada vez. Eu outro dia via, nas vossas entrevistas, o Paulo Faustino dizer isto. E é uma coisa que eu digo há muitos anos. E fiquei muito contente por ouvir alguém dizê-lo também, em voz alta, que é... Como é que continua a ser possível, hoje, tu não poderes comprar um jogo? Um só. Eu quero ver aquele jogo do Real Madrid. Eu quero ver aquele jogo do meu Porto. E só quero ver aquele. Porque o outro vai dar na televisão em canal aberto. Eu só quero ver aquele jogo. Eu não preciso de comprar e de pagar 29 euros ou 39 euros neste mês. Porque se eu só vou ver um jogo? Eu fiz esta experiência durante o Mundial. Agora, eu tive que gastar 30 euros para poder ver jogos de Portugal no Mundial. E eu só vi os jogos de Portugal. Eu tenho uma filha com um, dois anos. E eu vi o campeonato da Europa, com a minha filha, com um mês e meio, ao colo. Aqui, desde então, eu não consigo ver jogos de futebol porque não me dá para ver. Porque lá está. Se eu for ver, tenho que o ir ver a posteriori. E muitas vezes o que acontecia? Eu, na Sport TV, se tiveres o pacote mais básico, tu não consegues andar para trás. Eles não te deixam andar para trás. Ou vês o jogo em direto ou não o vês. Mas eu estou a pagar. Se eu estou a pagar, porquê que eu não posso ir ver o jogo à hora que eu quiser? Tenho que ir gravar. E se eu me esqueço de gravar, não tenho mais nenhuma opção. Não dá. Tenho que ir ver pirateado na net. Pois é isto. É que tu sabes que, se fores à internet, há alguém. Olha, vais ao Twitter e escreves assim. Por favor, arranja-me aí um link para ver o jogo não sei o quê. E vêm 200 macacos. Toma, está aí um link. Vê. Então é só escolher-se o link onde vais ver o jogo. Pá, portanto, é isto, é uma luta que eu acho que nós temos que ter, que é, o poder é nosso hoje. E tem que ser. E tem que continuar a ser. E graças a Deus que assim é. Se tu podes escolher não andar de táxi, hoje em dia, e andar de Uber ou de Cabify, onde chegam pessoas arrumadinhas, bem vestidas, com o carro limpinho, que não cheiram de tabaco, não cheiram de comida. Pá, que os gajos não abrem a janela, não escarram para fora da janela, que não te roubam dinheiro, que pagas aquilo que vale a viagem. Porquê é que eu não posso escolher a televisão que eu quero ver? Porquê é que eu não posso escolher os canais que eu estou, ainda percebo, se eu estou a pagar por eles, que é um serviço dito premium, porquê é que eu não posso escolher o que eu quero? Ah, não faz sentido nenhum. E a Sport TV, sim, ou se mete a funks, como se questão é dizer, ou vai levar uma porrada muito grande. Porque certeza que a Eleven Sports não vai ter o mesmo comportamento da Sport TV. Tenho a certeza absoluta. É um mind shifting enorme. Ou seja, e tem que ser assim. Se eu tenho os conteúdos, eu quero lá saber se vai para o YouTube, se vai para o Twitter. Sabes que eu entrei na SIC e ouvia uma frase que me contavam, mítica, do Emílio Rangel, que é, eu quero lá saber se falam mal ou se falam bem desde que falem. E é um bocado essa lógica, que é, eu não quero saber onde é que isto passa. Desde que passe. E quanto mais vezes passar, quanto mais vezes for. E a lógica da internet hoje em dia, sobretudo das redes sociais, onde 90% das pessoas que estão na internet também estão, é partilhar. E tu queres, qual é o teu objetivo quando partilhas conteúdo na rede? É que o teu conteúdo seja repartilhado o maior número de vezes possível. Que alcance o maior número de pessoas possível. Porque depois tens publicidade lá metida, tens receitas que vêm daí, portanto, esta é a lógica que impera. Tu partilhas e queres que o teu conteúdo seja partilhado o maior número de vezes possível. Se ainda para mais, como a Eleven Sports dizem muito bem, se os conteúdos são teus, estão na tua plataforma-mãe, tu queres lá saber que aquilo seja difundido, seja repartilhado, seja vendido por uns aos outros. Desde que passe. E tu ou te entregas ao digital de corpo e alma, porque já cansa de ouvir a história do digital é o futuro. O digital já é passado, já nem é o futuro, já está aqui, nós estamos todos com o digital. Tu tens uma câmera deste tamanho a fazer uma gravação desta entrevista. Eu tenho o telefone aqui sempre ao lado, portanto, se eu tiver alguma dúvida, vou aqui ao Google e vejo o que é que se passa. E o nosso cérebro já funciona assim, é muito rápido, é muito mecânico. E, portanto, se tu ainda vais insistir em negar que isto está a acontecer, é um bocado como, e eu vou ter que fazer esta referência, porque ontem estive a ler na revista do Express da semana passada, lá está, muitas das coisas que tu acabas por consumir é tudo online e depois esqueces-te muitas vezes de ler as revistas e o material impresso, que eu gosto muito. Mas era a entrevista, lembrando uma personagem triste da nossa história, mas que não pode ser apagada, nem deve ser apagada, que é o António de Oliveira Salazar, que queria e gostava de estar orgulhosamente só. E ontem descobri, por exemplo, que durante 10 anos neste país não veio cá um único chefe de Estado, um único. E, portanto, nós não queremos ser assim. Eu acho que a certa altura, e isto acaba por sempre também por contágio e por osmose, e as pessoas acabaram todas por ser contagiadas por isto, porque tu não vais querer, senão tu vais falar com quem? Tu vais falar do que vês na televisão com quem? E as pessoas já não vão ver. Pai, eu já vi isso há três dias, ou vi um bocadinho e depois passei para um documentário, passei para uma série, passei para a novela, passei para não sei o quê. Porque, de facto, e sobretudo no frenetismo da vida que nós vivemos hoje em dia, ninguém tem duas ou três horas para estar sentado em uma televisão a ver programas, a ver aquilo que está lá na antena e ficar quieto. Tu acabas por desligar o cérebro quando estás nesta forma passiva e cada vez mais nós somos tudo menos passivos. Portanto, pá, sério, eu espero sinceramente porque eu gosto muito de televisão e gosto da forma como chega até nós e com a qualidade da imagem, porque a imagem é fundamental e eu como produtor de conteúdos, como escritor, como blogger, como, sei lá, como produtor de conteúdos, no fundo. Gosto muito da televisão, sempre gostei, eu cresci dentro de uma televisão, portanto, eu gosto muito de poder pensar que a televisão não vai desaparecer, mas que vai saber dar a volta a isto e vai saber posicionar-se da forma que tem que se posicionar. Porque, caso contrário, as pessoas ou deixam de ver ou começam a reclamar e muito. E tu prestas atenção ao teu público e hoje em dia isto está na boca de toda a gente, tu sabes perfeitamente e toda a gente sabe que o cliente é que tem razão, sim senhor, mas hoje em dia é mesmo assim. E, portanto, nós é que vamos dizer se aquilo tem vila e ela não tem. Sabes que eu acredito muito na visão do Elon Musk, de que isto vai ser tudo grátis para toda a gente. E tem que ser, não pode ser. Porque atrás disto está conhecimento, está acesso ao conhecimento e tu não podes estar a cobrar às pessoas para acederem ao conhecimento. A televisão não é um museu e mesmo os museus têm entradas de livros ao domingo. Portanto, tu não podes continuar a achar que tens o direito de cobrar às pessoas o acesso ao conhecimento. Isto é um bocado como a educação. Tu não podes continuar a achar que podes educar os nossos jovens, as nossas crianças, da mesma forma que se educava há 40 anos, porque o mundo está todo ele diferente. E depois o que acontece, e já há tantos relatos disto hoje em dia, é que os miúdos levam isto para a sala. Levam isto dentro do bolso e facilmente, como nós fazíamos as cábulas e conseguíamos ver debaixo da mesa, eles hoje conseguem ter o telefone escondido na mão ou nas calças ou no casaco ou sei lá onde, e rapidamente conseguem desmontar um professor em três bocados. Rapidamente. E rapidamente vão a um sítio que sabe mais do que o professor, que é o Google. Sabe mais. E se o professor se engana, como eu já ouvi muitos bons casos, o professor diz uma coisa e eles escrevem imediatamente e vêem que não é assim. Não foi nesse ano. Não foi dessa maneira. Não aconteceu assim. Ah, mas como é que você sabe? Porque eu vi na internet. E o que é que tu fazes? Perdes a tua credibilidade toda enquanto professor à frente de uma turmentaria. Adeus, turma. Já foste. E, portanto, tu tens que, para já, em termos educativos, e este é um tema que me interessa bastante, porque lá está, eu fiz uma formação em educação e sou pai e, portanto, quero que a minha filha tenha o acesso à melhor educação possível e será, terei que a deixar mostrar-me também como é que ela vê o mundo e como é que ela percepciona o mundo e que formas é que ela consegue alcançar conhecimento que, quando eu era miúdo, só estava num sítio, que era nos livros. E eu adoro livros. Eu leio que nem um animal, portanto. Agora, é inegável tu perceberes que o mundo não está a caminhar na mesma direção que estava há 30 anos. Portanto, tu não podes continuar a ter uma sala de aula onde tu tens um professor lá à frente, numa posição elevada, em pé, todos os alunos sentados à frente, ele fala, portanto, a comunicação é feita do emissor para o receptor e tu daqui não podes dizer nada, a não ser responder às perguntas que ele, que o sábio, que o mestre escola faz. Porque isto já não é assim. E tu tens muitos miúdos na tua sala que sabem mais do que tu. Porque passam horas em casa à frente a consumir conteúdos à frente da internet. Ou seja, já não estou a falar nos YouTubes da vida, estou a falar no acesso à informação. As bibliotecas hoje estão aqui dentro. Portanto, como é que tu podes continuar a achar, como é que os governos e os ministérios da educação podem continuar a achar que este modelo de ensino ainda é válido? E que este sim tende a morrer e a esgotar-se. E as universidades, se calhar, e nós vivemos num apogeu de abertura de universidades e de abertura de licenciaturas, que depois te traduz hoje em dia no número de desempregados que nós temos com cursos superiores, que não lhes serviram para nada. E eu já questiono hoje muito se de facto tu precisas assim tanto da maioria dos cursos superiores que existem, porque tu aprendes e vais aprender, pá, como eu posso dizer-te, eu aprendi, aquilo que eu aprendi na pós-graduação e no mestrado, eu usei muito pouco na SIC. O que eu aprendi foi na SIC, com as pessoas da SIC, a trabalhar no terreno, a ver como é que se faz, a ver os outros fazer. E eu, também pela parte, pela educação que tive, eu sempre tive muito este, e aí sim, acho que os miúdos hoje em dia também têm que perceber que os velhos não estão cá só para o chatear, estão para ensinar as coisas como é que se faziam. Mas tem que haver aqui um casamento e uma simbiose rápida de, ok, eu sei mais do que tu, eu sou mais velho, eu tenho experiência, mas por favor mostra-me tu como é que achas que isto se pode fazer de outra forma. Eu, sem fazer desta, e desta resultou até hoje, mas também estou aqui de braços abertos para perceber como é que tu achas que isto se pode fazer. Ou se calhar como é que tu já viste fazer na internet e nos YouTubes desta vida, como é que tu já viste que isto se está a fazer lá fora. Porque se calhar eu não tenho tempo para ver, nem tenho cabeça já para ver, porque tenho 50 ou 60 anos, mas eu fazia uma coisa que me ensinaram a fazer desde cedo e eu cumpri à risca, que era, nós fazíamos isto, que era, antes de sonarizar uma peça, primeiro antes de chegares ao ponto em que te dizem assim, não, a tua voz agora já está boa para ir sonarizar. Já não estás a cantar, já não estás a fazer uma voz muito colocada, a dizer, esta manhã em Salva-Terra de Magos aconteceu... Não, porque ninguém fala assim, não é? E, portanto, quando eu fui perceber, eu escrevi aos meus textos, eu ia mostrar ao José Manuel Mestre, ao Rodrigues de Carvalho, à Cânida Pinto, humildemente, por estar à frente daqueles monstros da televisão, por favor, pode ver se o meu texto está bom. Eles viam, sim senhor, é para cortar aqui, mete assim, mete assado. Isto é muito importante, lá está, isto é storytelling, isto é tu contar-as através das emoções, porque, de facto, uma pessoa que te está a contar uma história, só te cativa se tu, se conseguir fazer com que tu sintas a emoção e aquilo que aquela pessoa sente quando viveu aquela história ou quando tu está a tentar passar algum tipo de conhecimento. João, e isto é tão fácil como tu lembrar-te e acho que os melhores professores que tu tiveste e dos quais tu te lembras, eram os que contavam as melhores histórias. Não eram os que debitavam matérias, obrigavam a escrever e a tomar apontamentos à aula toda, não. Eram os que sentavam em cima da mesa e que faziam analogias de forma majestosa e magistral e onde tu conseguias apreender o conhecimento através daquela história que ele te contava. E nós, hoje em dia, vivemos também no apogeu do storytelling, onde toda a gente já percebeu que temos que contar histórias e tu não precisas de ensinar os miúdos da forma como nós aprendemos. Tu não precisas de ensinar aos miúdos coisas que eles não vão usar nunca na vida. E tu ainda és mais velho do que eu, tu aprendeste coisas na escola que, de certeza, não te serviram e não te servem para nada hoje, mas que, se calhar, a tua cabeça obrigou-te a guardar. E, hoje em dia, tu ainda sabes. Porquê que é preciso tu aprenderes as linhas todas de caminhos de ferro do país? Ou todos os rios e afluentes? E, às vezes, obrigatoriamente, às vezes, é obrigado a aprender aquilo porque, sim, Solazar andou de avião uma vez na vida. Para ir, sabes de onde? De Lisboa ao Porto. Solazar esteve 48 anos à frente do país e não foi uma única vez às colónias. E isto eu aprendi como? Porque o Expresso me resolveu contar uma história da vida de Solazar de coisas que não se sabia. E isto, sim, é conteúdo que tem que continuar a existir. E, portanto, eu, ao contrário do que muita gente diz, eu não acredito na morte do papel. Nunca. Não pode morrer. O papel não vai morrer. O papel é o contacto físico com o trabalho dos outros, com o trabalho escrito de alguém que escreve. Porque os jornalistas, felizmente, também não vão deixar de existir. Por muito que, hoje em dia, haja muito produtor de conteúdo que acha que pode fazer jornalismo, os bons jornalistas não podem deixar de existir porque são eles que te ajudam a separar o trigo do joio. Eles preparam-te, olham-me para uma realidade e vão-te contar e tu aceitas que eles te contem porque lhes reconheces credibilidade para te contar aquela história daquela forma. E eles têm acesso a informação que tu não tens. E, portanto, esse também é o nosso trabalho enquanto pessoas mais velhas, com mais experiências, é escolher bem as histórias que queremos contar aos mais novos, porque foi assim que nós chegámos até aqui. E o Pedro Candeias, o meu ex-colega do Expresso, tem uma crónica que eu gosto muito, onde ele dizia que o homem sobreviveu, nós sobrevivemos nestes 40 mil anos de existência, a contar histórias uns aos outros. Mesmo antes de nós sabermos falar, antes de sabermos escrever. Portanto, enquanto nós continuarmos a fazer isto, eu acho que o mundo tem a sua salvação. E está tranquilinho, e isto pode haver guerra, pode haver muita coisa má que existe, e a internet tem muita coisa má, e tem muitos lados perniciosos e muito perigosos. E também nos cabe a nós, mais velhos, ajudar os miúdos a perceber que aquilo não é tudo, não é o tudo do mundo, porque tu tens que brincar na rua, tu tens que cair no chão, tu tens que partir pernas, tu tens que desfolar, tu tens que te chatear com os teus amigos, tu tens que andar à porrada, tu tens que andar, tu tens que fazer estas coisas todas. Porque a vida é isto, a vida não está aqui, a vida está aqui fora, estamos aqui uns com os outros, e se tu não transmites isto desta forma oralmente, que é a única, oralmente ou visualmente, dificilmente tu vais conseguir chegar a algum lado. E depois há as histórias dentro das próprias empresas, e que é uma área que eu estou a desenvolver e que estou a tentar aprofundar conhecimentos e a tentar criar material para depois ir às próprias empresas, tentar falar sobre isto, que é, tu tens que criar um corporate storytelling, tu tens que dentro da tua empresa, envolver os teus trabalhadores, tens que agarrar no storytelling para os envolver, porque senão, e olha que eu trabalhei numa empresa muito grande, e em regra geral estas empresas muito grandes têm muitas vezes dificuldades em comunicar para dentro, porque há grandes decisões que são precisas de ser tomadas, e porque também há pessoas que estão lá há muito tempo, e que não olham para o mundo desta forma, mas tu terás tanto mais sucesso e tanta mais notoriedade junto dos teus funcionários, dos teus empregados, dos teus trabalhadores, que eu não gosto da palavra colaboradores, quanto maior for a tua capacidade de os envolver dentro daquilo que é o espírito e o sangue da empresa, e eles vestirem a camisola com gosto, mesmo que ganhem 700, 800 ou 900 euros. Se tu fizeres aquilo que gostas, e se tu sentires que a tua empresa te respeita, e te quer ensinar alguma coisa, tu vais dar o sangue e as lágrimas por eles, isto é fácil, tu vais atrás de quem te inspira, e se a tua empresa te inspirar por contar a história das decisões que toma, dos planos que faz, das medidas que vai tomar para os teus funcionários, se tu fizeres isso, em vez de estás a cagar literalmente para aquilo que eles querem, para aquilo que eles sonham, para as ideias que eles trazem de fora, é muito mais fácil do que tu estares constantemente a desrespeitar e a ignorar aquilo que são os inputs que os teus funcionários, que são a força de uma empresa, isto é tão simples, uma empresa não é nada sem as suas pessoas, portanto, as cadeiras não fazem nada, os computadores podem ser da última geração, não fazem nada, o prédio pode ser lindíssimo e desenhado por um arquiteto, pelo Frank Gehry ou pelo Cisa Vieira desta vida, que o prédio sozinho não faz nada e não vale nada, portanto, se as pessoas não forem respeitadas, as pessoas, o que é que a tendência é ficarem frustradas, quererem ir embora, e quererem mudar para um sítio onde se sintam um bocadinho mais respeitadas, mesmo que ganhem a mesma coisa, o dinheiro é muito importante, claro que sim, porque o dinheiro permite-te fazer a tua vida cá fora, mas eu acredito que é possível que as pessoas vão trabalhar para uma empresa sem olharem para aquilo como a única forma de ir lá buscar o salário, e esperarem 30 dias para receber, e depois daqueles 30 dias fazer algumas coisinhas com o dinheiro que receberam, não tem de ser assim, acho eu, e acredito muito que nós ainda vamos a tempo, esta nossa geração, de mostrar a estes miúdos mais novos, e atenção que estes miúdos mais novos já não papam os mesmos grupos que nós papámos, já não têm os mesmos medos que nós tínhamos, e eles vão chegar ao mercado de trabalho com uma força muito diferente daquela que nós temos, porque eles rapidamente, se eu não estou para isto, eu vou fazer a minha vida para outro sítio, que eu vou saber da empresa, e tu vais ficar na mão. Cada vez mais acredito nesse conhecimento, através daquilo que nós somos capazes de fazer, e daquilo que nós gostamos de fazer, e em que somos verdadeiramente bons a fazer, e às vezes nós tiramos uma licenciatura, que foi o meu caso, e não vamos atrás dela, e eu sei que tenho jeito para brincar com miúdos, e para confortar com os miúdos, e para tomar, não é para tomar conta, mas para educar, vá, se é que assim se pode dizer, agora estou a ter o trabalho mais árduo, que acho que é uma das tarefas mais difíceis que o ser humano tem na vida, é a educação de um filho, e porque tu não tens sempre razão, e porque tu muitas vezes, a sociedade também te levou, no modelo em que tu foste educado, tu transportas, e isto é incrivelmente verdade, que tu muitas vezes transportas as coisas que tu não gostaste, e que tu não gostavas que te fizessem quando eras miúdo, mas que são os modelos que tu tiveste, e que tu, epá, que estão tão debaixo da pele, e que felizmente nós temos hoje em dia a capacidade de, sobretudo às vezes a Leonor vai para a cama, e eu e a Ana temos muito esta dinâmica de conversar, porque é o único momento que dá, ela vai para a cama às nove e meia, dez da noite, e depois disso às vezes nós temos conversas onde, ou a Ana me diz a mim, epá, há bocado não te estiveste bem, e não precisavas ter falado assim com ela, não precisavas ter sido tão rígido, e tu percebes que de facto, o conhecimento do mundo, é muito mais importante do que o conhecimento acadêmico, que tu foste formatado para conhecer, e que existe desde o século XV, e tu tens, sim, senhores, universidades com 500 anos, mas essas mesmas universidades, e como tu dizias aí bem, Harvard, Oxford, o MIT, hoje em dia já transmitem e difundem conhecimento de outra forma, e dão muito valor às experiências, e aos skills dos seus alunos, porque não pode ser de outra maneira, se tu estás numa empresa, e se entras numa empresa, e se és contratado porque, pá, porque comunicas bem, porque escreves bem, porque tens uma boa visão do negócio, tens, hoje em dia acho que já acontece isto muitas vezes, e sobretudo com gente mais nova, e com, por exemplo, eu tive a sorte de ir para uma empresa, onde o meu patrão é mais novo do que eu, não é muito, o Frederico tem menos de dois anos do que eu, mas é uma pessoa que já tem uma visão do mundo, ou seja, ele sabia que eu era jornalista, mas ele contratou-me para ser diretor de negócio da empresa, do Click Summit, do evento, também porque, porque ele viu naquilo que são os meus soft skills, ou os meus hard skills, mas sobretudo na capacidade de compreensão das coisas, da forma como eu interajo com o mundo, com a minha rede de contactos, com as pessoas com quem eu me aproximo, e da forma como me aproximo, viu nisso uma mais-valia para a empresa, viu na minha maneira de ser, e isto é muito importante, a personalidade que tu tens, o teu caráter, a forma como tu vives a tua vida, é indissociável da forma como tu vais trabalhar, tu és aquilo que és, ponto, as pessoas são o que são, e tu não podes querer obrigar uma pessoa a estar na tua empresa, tu podes aconselhá-la a tentar, e podes ensiná-la a adquirir mais formas, ou melhores formas de ajudar o teu negócio, mas tu não podes obrigar uma pessoa a ser aquilo que ela não é, porque isso vai mais cedo ou mais tarde, vai correr mal, vai correr mal porque, nós não somos crianças de dois anos, cujo cérebro é fácil ainda de ser modelado e moldado, nós somos pessoas com 30, com 40, tu tens o teu caráter todo definido, tu tens a tua personalidade toda vincada, e quanto mais forte é a tua personalidade, quanto mais tu a impões, quanto mais facilidade tu tens em impor aquilo que tu és, mais dificuldade tens em aceitar que te queiram impor uma coisa que tu não és, e portanto, para mim, acho que isto é tão linear, tão claro como a água, passa a expressão, que é, ou tu aceitas e valorizas aquela pessoa, porque ela é assim, e ela vai-te ajudar em algum campo do teu negócio, porque ela é assim, e é essa a mais-valia daquela pessoa, ou então o casamento vai acabar rapidamente, é como um casamento, lá está, se as duas pessoas não se aceitam uma à outra, e se não percebem que ele é assim, é pá, tem coisas que eu, há coisas em mim, que eu odeio, odeio, mas eu sei que, mas é assim, e às vezes digo isto é a melhor mulher, porque como é óbvio, todos nós, pessoas que vivem com outras pessoas, seja, mulheres com mulheres, mulheres com homens, homens com homens, homens com mulheres, todos nós sabemos que, é uma coisa difícil, tu tens que partilhar o teu espaço, tens que partilhar a tua vida, o teu dia a dia, pá, e às vezes só te apetece mandar um mundo inteiro à merda, e não falar com ninguém, e estás lixado, porque alguma coisa correu mal durante o teu dia, porque estás frustrado, estás, tinhas uma expectativa que foi defraudada, pá, e tu tens na mesma que saber conviver com a outra pessoa que ali está ao teu lado, e tens que saber conviver com ela também no silêncio, e também no respeito pela sua individualidade, e isso muitas vezes obriga-te a engolir sapos, e a aceitar coisas com as quais tu não concordas, mas isto também é vida em sociedade, e muitas vezes dentro de uma própria empresa, nada é sempre perfeito, nada é sempre cor-de-rosa, é impossível ser assim, porque tu estás a responder a alguém que tem uma ideia, por muito que essa pessoa partilhe a ideia com todos os seus funcionários, a ideia é dela, e tu terás outras ideias às vezes, e que achas que seriam melhores, só que, lá está, os teus soft skills devem fazer com que tu percebas que, percebas o teu lugar dentro do mundo, e quanto mais rapidamente tu percebeses o teu lugar, e quem és tu, pá, e isso, eu falava um bocado no Pedro Rebelo, e ele fez-me um exercício, pá, que foi das coisas mais difíceis que alguma vez me fizeram, que foi, e eu escrevo muito, e ele lançou-me o desafio, foi, escreve-me aqui um texto, uma página, onde tu me dizes quem tu és, pá, e isto é muito difícil, porque tu não estás habituado a isto, tu estás habituado a falar dos outros, e a definir os outros, e a caracterizar os outros, e quando caracterizas-as a ti, basta veres, por exemplo, que a norma vigente hoje em dia ainda nos CVs, e pá, e Deus queira que os CVs morram, porque os CVs, as pessoas não sabem, mas os CVs são, é pá, são a pior forma de tu conseguires arranjar emprego, é um CV, é enviares um CV, porque não és tu, tu estás a enviar uns bullet points, sobre ti, ou seja, e que vão muito formatados naquela do, competências ao nível, inglês, competências ao nível da escrita, e do inglês falado e escrito, sou uma pessoa dinâmica, muito ativa, muito, pá, e ninguém é assim, tu não podes definir um ser humano assim, porque o ser humano, não é isto. Sinto que ainda há muita gente que, olha para o digital como, ah, é uma brincadeira, é uma, é um capricho, vá, é uma moda, como se assim fosse, e que toda a gente está a ir atrás dessa moda, mas que uma empresa gere-se, é a antiga, isto é assim que tem que se fazer, e isto tem que ser horizontal, neste caso, vertical, quero dizer, o chefe manda, os outros obedecem, e no digital, ou seja, ainda há muito aquela, pá, e eu venho de uma empresa que tinha quase mil funcionários, e agora estou numa empresa que tem sete, e aquilo que eu sinto, é que de facto, muitas vezes, quanto maior é a dimensão da empresa, para já, acontece uma coisa que é, cada cabeça se fosse sentença, e, e tu tens muitas pessoas a mandar, e tens um problema que acho que é transversal, a grande parte das empresas grandes, no nosso país, e como não conheço os outros, não posso falar dos outros, que é, tu tens pessoas erradas à frente de cargos errados, e tu tens pessoas a decidir, tens decisores, que não entendem a natureza daquilo que estão a fazer, e que não entendem, sobretudo, ou não estão despertos, ou não querem saber, daquilo que é o mundo em que nós hoje estamos a viver, e a transformação digital não é um mito, e não é um capricho, e, e, é uma realidade, e é uma realidade fortíssima, e nós, caramba, basta sairmos do escritório, tu passas o dia a te comunicar por e-mail, tu hoje em dia percebes claramente que tens de comunicar com os teus clientes, com as pessoas que te compram produtos, tens de comunicar com elas em vídeo, e eu ontem pensava sobre isto, exatamente, eu tenho dois blogs, um deles tem já 12 anos, o outro tem 3, e eu continuo a achar, e vou continuar a defender isto, que é, é muito giro tu comunicares em vídeo, e o vídeo é excelente, é fantástico, porque tu consegues reter muito mais informação, quando ela está associada à imagem, mas o conteúdo escrito nunca vai desaparecer, porque esse sim é perigo, esse sim fica para sempre, e, e por isso é que eu vou escrever, vou continuar a escrever, e vão continuar a sair livros, e não me perguntes, não vale a pena falar sobre, a edição de livros no nosso país, porque senão ficávamos aqui até à noite, mas, aquilo que eu sinto, é que, de facto, as empresas, ainda não, muitas ainda não perceberam, que, o caminho, não tem retorno, e, a partir do momento em que tu entras, para dentro do comboio, se quiseres sair, o que vai acontecer, é que tu vais sair com o comboio em andamento, e tu vais desbordalhar tudo, e vais partir tudo no meio do chão, e, e ainda há muitas empresas, que ainda não perceberam, que esta transformação digital, que está em curso, o teu país está a ser digitalizado, portanto, a tua economia está a ser digitalizada, é tudo gerido por computadores, é tudo gerido, por sistemas informáticos, por servidores, por, sim, se é perigoso, é, claro que é perigoso, é perigoso, mas também era perigoso, há 30 ou 40, há 100 anos, quando começou a revolução, há 150, quando começou a revolução industrial, e pôr as máquinas à frente das coisas, e as pessoas têm muito medo ainda das máquinas, acho eu, têm medo que as máquinas lhes tirem os lugares, e se calhar vão tirar, e se calhar vão morrer em empregos, para nascerem outros empregos diferentes, só que o ser humano, pelo menos a mim, conforta-me a ideia de que nós somos capazes de nos reinventar, e de nos adaptar às coisas, e quando tu não queres adaptar-te, é aí sim que tu estás a cavar a tua própria sepultura, porque, se tu não queres perceber que esta transformação digital, é um acontecimento já, é uma realidade, não é como dizíamos há pouco, não é o futuro, não, já é passado, isto já começou, portanto, se tu ainda estás naquela de, ah, o digital é o futuro, e temos que começar a fazer a transformação digital, amigo, já estás perdido no tempo, porque, os teus clientes consomem tudo no telefone, os teus clientes, se tu não vendes aquilo que eles querem, eles vão ao telefone procurar mais, e se tu, por acaso, estás a vender um serviço, pá, o dobro do preço daquilo que a tua concorrência vende, tu tens que justificar esse dobro desse preço, tens que comunicar às pessoas, porque é que o teu preço é maior, porque é que a tua oferta, em que é que a tua oferta é tão melhor, perdão, em que é que a tua oferta é tão melhor e superior à dos outros, para ter um preço mais alto, será porque tu tens mais conhecimentos, será porque as pessoas que tu tens dentro da tua empresa, têm mais qualidades do que os outros, ok, se é assim, explica às pessoas que é assim, porque as pessoas hoje em dia querem saber tudo, e as pessoas, como têm acesso ao conhecimento, de todas as formas e mais algumas, não precisam de se enfiar numa biblioteca para ler, e para perceber como é que as coisas funcionam, felizmente a nossa população já não tem um terço de analfabetos, hoje em dia, as pessoas têm muita capacidade de escolha e de decisão, portanto, se tu me estás a dar uma coisa com a qual eu não me identifico, ou se a tua comunicação não é boa, e para mim resume-se tudo a isto, é comunicação, ponto final, se tu não comunicas bem o teu negócio, aí sim tu vais morrer, porque se tu não dizes às pessoas da melhor maneira possível, sem verbo reico, sem linguagem erudita, essa fica para os livros, tu tens que ser capaz de comunicar da forma mais eficaz possível com as pessoas, e nós sim temos, em Portugal ainda temos muito, pá, e basta vermos os e-mails que nós mandamos, e trocamos uns com os outros, e eu falo às vezes com pessoas, ainda esta semana passada falava com uma holandesa, que aos 20 anos já geria uma empresa com 80 pessoas, e eles diziam-me, vocês aqui ainda mandam uns e-mails que não fazem, pá, que não têm cabimento, vocês mandam e-mails com 20 linhas, vocês começam o e-mails, caríssimo, excelentíssimo senhor, venho por este meio, apresentar-lhe então os serviços da minha empresa, que incide na área da, não sei o que mais, pá, e isto tu não podes comunicar com as pessoas assim, porque isto é fazer perder tempo, e hoje o tempo é a nossa unidade de medida maior, e se tu fazes alguém perder tempo, é bom que lhe estejas a dar alguma coisa, porque se tu me estás a fazer perder o meu tempo, que é tão precioso, e não me dás nada, em troca, e não me mostras com a tua comunicação, que aquela perda de tempo, é extremamente importante, porque eu te estou a dar isto, em troca, toma, eu estou-te a fazer perder os teus 5 minutos, mas está aqui, este conteúdo que eu te estou a dar é válido para ti, se eu não fazes isto, as pessoas vão saltar fora, e hoje em dia as pessoas é que mandam, já não somos nós. Sempre tive muita dificuldade em perceber as audiências, e lá está, eu muitas vezes relativizava muito as audiências, e tinha discussões com colegas, que diziam, ah, mas vai, ontem fizemos 1.2, ou fizemos 1.4, ou fizemos 2.9, a certa altura, ou não sei o que mais, e eu sempre relativizava muito, porque achava que, já nessa altura, portanto, eu comecei na televisão em 2010, e eu já nessa altura, sem estar ainda imerso no digital, e nestes conceitos, de que o conteúdo é o rei, e o teu conteúdo é que vai decidir, se tu tens mais ou menos pessoas a ver o teu programa, ou os teus espaços, que tu tens em antena televisiva, e eu sentia, muitas vezes, que o conteúdo não me era bom, e quando tu sentes isto, estás atrás, eu estava atrás das câmeras, e percebia claramente que o conteúdo era enfadonho, que era chato, que é muito difícil que tu tens alguém a ver aquilo durante aquele tempo, e que é normal que haja tantos picos de audiência, mas, ao mesmo tempo, que me era muito difícil de crer, e de acreditar, em determinado tipo de medições, tal como, tu dizias e bem, como é muito difícil de acreditar, nas medições do Facebook, porque o Facebook é uma coisa que nós, muitas vezes, nos esquecemos, porque usamos aquilo de borla, mas o Facebook é um negócio, e o Mark Zuckerberg foi tão claro quanto a água, no Senado americano, quando disse, We Run Ads, e eles, é uma plataforma de anúncios, quase, não é quase exclusivo, mas é, é uma rede social, onde as pessoas interagem umas com as outras, e onde as pessoas vão para se relacionar umas com as outras, não vão lá para comprar nada, e eu não vou ao Facebook para comprar umas calças, eu vou ao Facebook para saber o que é que os meus amigos andam a fazer, e para eventualmente comunicar com alguém, porque hoje em dia é esta a forma, é mais uma das formas que nós temos de comunicar, e portanto, as métricas que eles me apresentam, e atenção, que eu trabalhei na gestão de redes sociais durante dois anos com páginas de Facebook, uma delas tinha 1.6 milhões de pessoas, seguidores, e eu posso dizer que nós trabalhávamos, fazíamos descargas em Excel, daquilo que eram as métricas do Facebook, e há muita coisa, e eu fui também a partir daí que me chorava asturro, que se isto não pode ser assim, isto não tem sentido nenhum isto ser assim, ou tu veres claramente que há conteúdo, ou tu já sentires claramente que cada vez que publicas um conteúdo, que, pá, um conteúdo ligado à bolsa, e vai aqui, já sei, isto vai correr mal, vai correr mal, porque não tem keywords suficientes, porque não tem buzzwords, porque não vai gerar partilhas, rebeu, rebeu, para trás, com as audiências em televisão, elas são ditatoriais, muitas vezes, portanto, e eu outro dia, a propósito agora, por exemplo, da passagem da Cristina Ferreira para a SIC, que passe tudo o que está à volta, é para mim uma grande jogada comercial, e é uma jogada arriscada, comercialmente, da SIC e do Daniel Oliveira, mas é uma grande jogada comercial, é como, olha, foi como o Real Madrid teria ido buscar o Figo, na altura, é uma grande jogada comercial, mas que, houve uma pessoa que resumiu isto muito bem, que foi o Hermano José, que dizia, isto vai ser tudo muito bonito, enquanto correr bem, porque a partir do dia em que as audiências, ou alguém que vê as audiências, e que mande, e que interpreta aquilo de uma forma diferente daquilo que tu estás a querer ver, e que tu estás a ver, e que diga assim, isto está a correr mal, e a partir de agora, quando isto começa a correr mal, e estamos a começar a perder, e estamos a perder, temos que fazer alguma coisa, e normalmente, o fazer alguma coisa é o quê? E isto é o grande drama da televisão, porque, as pessoas vivem daquilo, vivem da imagem que criam, e tu crias uma imagem, crias uma imagem dentro da cabeça das pessoas que estão a ver, e, portanto, as pessoas vêm e vão, mas lá está, tudo, isto é sempre uma, parece o que é andar à volta do rabo, se o conteúdo não for bom, se o conteúdo não interessar aquele público em particular, e sim, o público da SIC é diferente do público da TVI, de certeza, que é diferente, até porque tu não consegues estar a ver as duas coisas ao mesmo tempo, portanto, se tu estás a ver a TVI durante a manhã inteira, não estás a ver a SIC durante a manhã inteira, a não ser que vais fazendo zapping, e até isso, ou seja, aquilo que para mim acho que é essencial é que as audiências de televisão têm de ser mais, muito mais, mil vezes mais transparentes do que aquilo que são hoje em dia. Tu tens que explicar às pessoas, e sobretudo, deves explicar aos teus funcionários, portanto, sobretudo para quem trabalha na televisão, tu tens que explicar a quem trabalha na televisão como é que funcionam as audiências, qual é o processo, qual é o processo de medição, qual é a amostra, como é que tu vais medir, tu consegues medir toda e cada pessoa que está em casa a ver a SIC durante aquele tempo, qual é o tempo mínimo que tu precisas de que aquela pessoa esteja em frente à televisão em real time para que aquilo conte como uma visualização, como faça parte de uma percentagem. Quando tu dizes que tens um share de 28%, o que é que é um share? O que é que é um rating? O rating, para mim, para muitas das pessoas, é Fitch, que dá o rating de lixo, que agora ficam muito no ouvido das pessoas, exatamente por isso. Agora, expliquem às pessoas o que é que é aquilo. Expliquem às pessoas porque é que a chegada de uma Cristina Ferreira à SIC, onde se diz que pode vir a ganhar 80 mil euros por mês, isso para mim não é relevante porque o Cristiano Ronaldo ganha um milhão e chegou às Juventus, vendeu mais camisolas em um mês do que às Juventus vendeu durante o ano inteiro do ano passado, do ano anterior. portanto, tu estás a investir num produto e o Cristiano é uma marca, tal como se calhar a Cristina Ferreira no nosso país, neste momento, é capaz de ser uma das grandes, possivelmente, uma das maiores marcas digitais totais. E o digital, como nós sabemos, e temos esta conversa a girar à volta também disto, o digital hoje em dia é tendência, é um barómetro, tu não foste só atrás de uma apresentadora de televisão, tu foste atrás de uma apresentadora de televisão que é uma marca de sucesso, que é como o Cristiano Ronaldo veio do zero e chegou ao topo da hierarquia do canal onde estava e eu tenho a certeza que se nós tivéssemos mais de 20 canais em Portugal, 19, com grande dose de certeza, iriam gostar de ter a Cristina Ferreira. Ela fala alto? Fala. É simples? É. É Saloia, entre as pessoas que é da região Saloia da Malveira? É. Agora, tem muito valor porque cresceu a pulso, trabalha que nem uma mora e é uma influenciadora da opinião. E hoje em dia nós vivemos nesta bolha dos opinion makers e dos opinion leaders e dos influenciadores que no fundo não são mais do que bons produtores de conteúdo, uns melhores do que outros, independentemente de comprarem likes ou não comprarem likes ou de comprarem seguidores ou não comprarem seguidores, os que os fazem mais cedo ou mais tarde acabam por perdê-los porque são seguidores que não são efetivos. E, de facto, isto é uma coisa que me revolta e que me assusta que é as marcas hoje em dia estarem tão ligadas ao número de seguidores que determinada pessoa tem em vez de pensarem este conteúdo que esta pessoa... Eles têm 1500 seguidores mas têm um conteúdo muito bom, muito válido, sério, honesto, real e que não é a pessoa que hoje faz um anúncio para o shampoo da Pantene, amanhã faz um anúncio para a Pepsi e no dia a seguir faz um anúncio para o Compal, três dias depois faz um anúncio para o amaciador que é da marca oposta ao shampoo que ela fez e ninguém acredita em nada do que aquilo que tu dizes e ninguém compra e é um investimento muito arriscado tu gastares dinheiro neste tipo de investimento porque é muito difícil medir lá está é muito difícil tu medires o retorno que tu tens num investimento que fazes num blogger ou num instagramer que cobra 400 euros por um post 500 euros por um texto e tu depois conseguires medir quantas pessoas é que tu vais ganhar e quantos clientes é que vão efetivamente passar a consumir o teu produto à conta daquela pessoa e tu já gastaste o teu dinheiro eu assisti exatamente a essa mudança num canal como a Cic Notícias onde tu inicialmente tinhas muitos anunciantes premium tinhas as grandes marcas do teu país e a certa altura começas a ter porque o preço da publicidade cai e as receitas caem brutalmente e quando as receitas caem tu queres ter mais anunciantes portanto tens que baixar o preço para teres mais marcas a entrar tu começas a ter coisas como este programa foi patrocinado pelos restaurantes fogo de chão este programa foi patrocinado pela tasca do manel e isto por muito que seja de dinheiro em caixa não é assim tanto dinheiro em caixa um spot publicitário valer 3 mil euros de um spot de 40 segundos em prime time no horário das nove ou das dez da noite lá está 3 mil euros qualquer se é manel da tasca da esquina um restaurante como um chão e nada contra estes restaurantes atenção que têm toda a liberdade de querer entrar no espaço e de querer promover-se e de querer associar-se a um sítio onde tem uma difusão grande mas com 3 mil euros olha o dinheiro que tu não gastas em anuncios de facebook olha o dinheiro que tu não gastas em anuncios no google e que vais ter bem mais alcançar bem mais pessoas do que alcanças na televisão aquilo na televisão que passa uma vez por hora os potes comerciais que passam eu lembro-me sempre deste porque é dos mais ridículos que existem eu peço imensa desculpa se as pessoas da matriz auto tiverem a ver isto mas aquele ai 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 e isto passa às vezes na rádio uma vez por hora ou mais do que uma vez por hora e quando tu tens esta possibilidade obviamente que se torna um aliciante porque lá está a televisão continua a ter muita magia aquela caixinha o caixinha agora já há caixonas aquilo continua a ser a produzir nas pessoas o encantamento e o endeusamento pela pessoa que aparece na televisão a pessoa que está atrás da televisão que é famosa aquela pessoa nós achamos ainda porque lá está não conhecemos as audiências e não conhecemos a forma de medir as audiências e não sabemos quem é o público que vê aquilo nós achamos que se passa na televisão todo o país vê toda a gente vê não não nem toda a gente vê ou melhor hoje em dia pouca gente vê e quando eu digo pouca gente é caramba a televisão os canais abertos supostamente difundem televisão para 10 milhões de pessoas e se tu tiveres uma audiência de 100 mil pessoas a ver aquilo é 1% é 1% 1% é muito pouco 100 mil pessoas a ver num espectro de 10 milhões é pouco é muito pouco é sinal que tu não estás a conseguir chegar ao público da forma certa e depois tu não te preocupas em perceber ok então como é que eu posso arranjar uma maneira de chegar a mais gente como é que eu posso convencer as pessoas a verem o meu programa a ver o meu canal onde é que eu tenho que me posicionar no digital porque há muito mais pessoas a ver o telefone e a ver os conteúdos da internet e ligadas à internet do que a ver a televisão nós vivemos numa era analítica por excelência mas ainda não tens dados que possam suportar teorias não conspirativas mas teorias que contraponham aquilo que é o modelo vigente e acho que precisavas de primeiro precisavas que essas próprias empresas se abrissem para fora e que deixassem que viessem auditores impolutos livres que é estou a entrar aqui no ninho de ver empresas que tivessem no strings attached to anything portanto completamente livres e que conseguissem medir e produzir resultados e mostrar resultados relativamente a essas audiências porque não há nenhuma televisão que dê lucro nenhuma porquê que isto acontece porquê que não há nenhum destes canais mesmo com receitas de publicidade e elas caíram e caíram bastante porquê que não há lucro porquê que está tudo a dar prejuízo se calhar porque sim tu tens uma distinção clara entre a informação e a programação e na programação praticam-se salários e vencimentos muito altos muito acima da média para aquilo que é a média de salários do nosso país e tu tens uma elite que vive dentro dessa bolha da fama e da televisão e da notoriedade que a televisão traz e que perdoem-me mas ainda é assim mais nenhum outro meio te dá e as estrelas de televisão pá as da rádio não chegam nem perto as do digital talvez estejam agora a começar a chegar mais perto e tu vês sessões de autógrafos de youtubers com filas de 500 pessoas ou mais de miúdos que dormem à porta dos sítios para ir conhecer o meet and greet com o youtuber A, B ou C talvez só as estrelas da música e do cinema lá está cinema, televisão é que têm esta projeção este mediatismo e isto vem da história isto é histórico isto é cultural isto é assim há muito tempo desde que há televisão a cores que se criam as estrelas da televisão e que se criam aquelas personagens míticas e idílicas que são melhores do que todos nós que são mais importantes e mais mais seres humanos do que os outros seres humanos e mas isto vai mudar isto vai mudar vai mudar exatamente porque há hoje em dia uma democratização não no acesso à audiometria e não no acesso àquilo percebemos quem é que vê o quê mas há uma democratização no acesso ao conhecimento e há informação e tu hoje em dia sabes que eu posso seguir determinada pessoa ele não é famoso ele é igual a mim é uma pessoa que andava na minha escola andou comigo na escola ele faz vídeos em casa ele tem uma câmarazinha sossegada mete um fundo faz vídeos de jogos é uma coisa que me deixa estupefacto mas eu já sou velho para estas coisas tenho 35 anos mas já sinto que há coisas que eu não consigo ver e eu dou o meu trabalho muitas vezes de ir ver as coisas que estes miúdos youtubers agora fazem e eu não percebo eu fico aquilo para mim já não faz sentido o contexto daquilo que é feito sobretudo aquilo que é transmitido aquilo sobre o qual eles falam não me interessa é uma razão pela qual por exemplo todas as redes sociais aquela que eu menos gosto é o Snapchat eu não consigo ver para mim nenhum valor acrescentado naquilo não consigo porque não entendo porque na minha cabeça se calhar agora se eu tivesse 16 anos ou 17 e o Snapchat começou com uma aplicação de sexting e hoje em dia tem aquilo que tem e tu vês os nerdzinhos que criaram estas aplicações todas e estas redes sociais que estão multitrilhardários e são pessoas tu olhas para eles não tem interesse nenhum o senhor Mark Zuckerberg perdão mas você não tem interesse nenhum é um gajo que todos os dias veste a mesma camisão da mesma cor para ir trabalhar igual sempre igual é tudo igual e era um gajo nerdzinho do MIT que de repente ficou trilhardário da vida tenho tenho receio que isso possa acontecer não tanto por mim porque acho quer dizer também por mim porque acho que ainda vou estar vivo quando esse dia chegar mas ao mesmo tempo tenho muita esperança no ser humano e tenho muita fé na nossa capacidade de resistência e de resiliência e de pá caramba nós sobrevivemos a ditadores nós sobrevivemos a holocaustos nós sobrevivemos a massacres nós sobrevivemos a tragédias e a desastres ambientais nós somos sobreviventes e haverá sempre contracorrentes e haverá sempre pessoas que vão lutar contra o poder instituído e sobretudo as grandes concentrações de poder agora acho que sim acho que estamos a caminhar isto tem tudo de espetacular mas também tem tudo de perigoso e tem tem tudo de fascinante e de incrível como é que tu consegues aceder ao conhecimento num coisinho deste tamanho que cabe dentro do bolso que às vezes até tens dois ou três mas ao mesmo tempo claro que é perigoso e tu sabes nós sabemos a história está cheia de exemplos que nos provam que os monopólios são perigosíssimos são depois muito difíceis de derrubar e claro que me assusta o facto de haver três ou quatro empresas que têm tudo aquilo que é informação sobre o que eu faço na internet sobre qual é o meu perfil e comercial pá eu lembro-me tão bem de ficar assustadíssimo e de ficar até às vezes em choque quando ia ao booking à procura de um sítio de equipação fim de semana e cinco minutos depois entrava no Facebook e me parece um anúncio exatamente a dizer sugestão de fim de semana no sítio onde eu estive a ver então vou dar um exemplo muito interessante de uma pessoa que me contou uma história de quem tu já entrevistaste que se chama Luciano La Rosa e o Luciano contou-me uma história que de facto tinha a ver com os microfones que era ele estava num hotel com a namorada e comentaram um com o outro no quarto do hotel no quarto do hotel sem mais ninguém comentaram que gostavam gostavam muito de ir na próxima viagem que fosse não sei onde e quando ele entra no Facebook outra vez ele recebe uma sugestão de estadia exatamente no sítio sobre o qual ele tinha estado a falar com a namorada e isto é creepy claro que é obviamente que é assustador pode ser há quem acha isto muito giro isto é giro e é prático e não preciso me estar a chatear mas isto não é nada prático isto é saber que tens microfones espalhados em todo o lado e a internet of things cuidado porque eles também vão ter forma de saber tudo não é novo não é uma coisa que seja ou seja é novo porque no sentido em que tu consegues ouvir as conversas das pessoas mas a CIA já faz isto há não sei quantos anos as judiciárias os serviços secretos desta vida escutam-nos e ouvem-nos há muito muito tempo e depois é tal coisa que nós somos muito seguidistas e somos muito de rebanho portanto se o meu vizinho tem eu também quero ter se o meu vizinho tem um BMW eu também quero ter um BMW e depois a BMW percebe isto e começa a fazer anúncios massificados para toda a gente comprar BMWs ou para toda a gente comprar carochas ou para toda a gente andar com tênis da Nike ou da New Balance ou com calças a Levis porque esta também é muito a natureza do ser humano nós juntamos-nos e em perfis de compra muito semelhantes e depois as neurociências então é impossível elas não terem neurocientistas a trabalhar com eles é impossível e é impossível tu não estares o negócio não ser pensado desta maneira agora era aquilo que eu dizia há pouco João eu prefiro nem sequer pensar nisso eu prefiro mesmo porque senão a pessoa vai começar a dar em maluca e achar que isto de facto está tudo contra nós e qualquer dia andamos aqui em 1984 e com os ministérios de tudo e mais alguma coisa controlarem-nos e não podes sair à rua a partir de determinada hora tens que andar vestido de determinada maneira não podes dizer determinadas palavras porque alguém está sempre a ver eu lembro-me de uma coisa muito há um filme acho que é o Ocean's Eleven que tem uma frase do Terry Benedict que diz a Julie Roberts que é in my hotel there's always someone watching e é isto que se passa hoje em dia acho eu que há sempre alguém a ver e há sempre alguém a comentar há sempre alguém a partilhar há sempre alguém a querer escutar a querer saber o que é que tu vais fazer a seguir e qual é o livro que tu vais ler a seguir e depois nós caímos numa coisa que é com esta brincadeira nas redes sociais tu partilhas isto tudo tu dizes a toda a gente o que é que tu vais fazer a seguir tu dizes a toda a gente que eu vou todas as semanas ao parque da Quinta das Conchas passear com a minha filha põe uma fotografia no Instagram eu faço um texto a dizer que gosto muito de lá ir depois as pessoas veem como é que tu estás vestido como é que não sei o quê e tu entregas-te a estas coisas voluntariamente ninguém te obriga não sei o que e o que tens e o que tens e o que tens e o que tens